Oi meninas e meninos, tudo bem? Oi gente, hoje eu vou começar um vlog diferente, eu já tenho um vlog desse no meu canal, mas ó, faz um tempão Que é o que? Um dia de sessão de fotos comigo? Sabe a roupa que eu usei no meu aniversário, a roupa que eu usei no carnaval, tem vlog e tudo aí É de uma loja daqui de Mogi, quando eu tirei as fotos, eu postei no meu Instagram, aqui é a loja Aí eles gostaram das fotos e vieram me procurar pra gente fazer uma parceria Eu tô muito feliz E aí eles fecharam com o Márcio também, então o Márcio vai me fotografar? Vocês gostam tanto quando eu gravo com o Márcio, que eu decidi fazer um vlog mostrando como é que vai ser Eu estou pré-maquiada, vou reforçar minha maquiagem na hora das fotos e meu cabelo tá essa bosta Ontem eu fiz uma faxina, gente, aqui em casa, lavei quintal, suei muito e não pude lavar o cabelo Porque eu tinha feito o alongamento de cílios, então dava pra eu lavar, então eu vou agora no salão E vou lavar o cabelo, vai ficar bem bonito, vocês vão ver, vem ver como é que vai ser meu dia Gente, cheguei em casa, nem filmei eu no salão Não deu pra eu filmar, tava fazendo o cabelo e fazendo a mão, tipo, como é que eu ia filmar? Enfim, ó meu cabelo! Gente, eu faço meu cabelo com a Ana Flávia do Estúdio F.A. Vou deixar o contato aqui embaixo, tô apaixonada por ela Conheci ela há muitos anos, mas eu comecei a fazer o cabelo com ela há pouco tempo Por quê, né? Eu não quis retocar um rosa forte, eu queria uma cor mais neutra, né? Afinal de contas eu vou fotografar com vários looks diferentes E eu passei um esmalte assim também, porque eu acho que é bem neutro Aqui estão mais ou menos 15 looks Aí eu coloquei um lençol limpinho aqui em cima da minha cama, porque eu vou esticar os looks aqui em cima E se eu esticar direto no meu cobertor, vai encher de pelo da gata, né? E aí eu acho que não é uma coisa muito legal E a loja é essa daqui, gente, rosa pimenta Ela tem aqui em Mogi E antes ela era de uma outra dona Quando eu comprei lá minha roupa do meu aniversário, por exemplo, eu paguei super caro, né? Paguei, sei lá, uns 300 reais, 300 e pouco E agora não, gente, agora é uma marca com preço acessível, cara! É um monte de roupa legal, bem baratinha Conforme eu for fotografando, vou mostrando pra vocês, tá? Eu acho tão legal esse nome aqui E ela vende por Instagram também, então dá uma seguida lá Já liguei o ar-condicionado do talo, porque tá quente pra caramba Não dá pra ficar me trocando sem ar-condicionado E tem essas blusas de frio Vou fazer aqui no meu quarto mesmo, com o aro lá na sala Já deixei o ar ligado lá também, porque são looks de frio, né? E os looks mais de verão eu vou fazer na rua Enfim, vocês vão ver tudo, gente, tô super ansiosa, tô muito feliz Ah, olha quem chegou! Gente, olha o equipamento, bando! O Márcio precisa comprar uma mala de viagem, daquelas... O Márcio está aqui Tudo aqui, nossa, se tira isso de vocês, não tem mais nem o que comer, né? A gente olha o primeiro look, não sei se é um vestido Se é uma blusa pra usar com legging, mas é bem bonita E olha o truque Vários truques, gente! Ai, né? Deixa eu ver a blusa E não, nossa barriga Mas eu acho que se você, tipo, alongar assim, ó, puxada, resolve Isso, pode ser, só isso e tal Nossa, não pode, eu tô te encolhendo, tá doendo Vai dar Agora, com a filha que vai encostar com o seu ombro aqui, assim, ó Eu consigo Não vou sair em casa do negócio? É Não, caralho, olha aqui, dá sim, ó, louca Ah, tá, entendi Tá enviado, vai, 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 vai Não, vai Certeza, talvez a gente nunca é torta Isso, aí, ó, vai assim Aí tem que colocar a mão aqui Minha barriga, não apaga, apaga, apaga Não, mas não apaga, tá ridículo Gente, como é que faz pra colocar a blusa sem estragar a maquiagem? É muito difícil Ai, mas O problema tava na cabeça, né? Se a cabeça fosse pequena Não é fácil, não Gente, é que a bunda é um pouco grande, entendeu? Eu tenho duas coisas grandes no meu corpo, a cabeça e a bunda É uma de calça assim, bem esticada, bem piranha É, ela estica mesmo, olha Porque se não for pra ser piranha, né? Nem sai de casa Nem sai de casa, que foi eu ter nascido Deus deu essa bunda aqui, foi a pra gostar, na verdade E foi Deus mesmo, porque japonês não me deu essa bunda, não Gente, tá aqui um look que eu adorei Se eu tivesse magra, porque vocês não tem noção de como eu tô encolhendo minha barriga Sério, eu tô tipo quase morrendo Eu acho que eu rasguei essa blusinha Deixa a gata pra fora, né? Porque senão não tem condições Gente, ela tá na porta o tempo todo E fazendo a maior cena Chorando Não, não foi, amor Vamos, eu não quero que pegue pelo nas roupas, entendeu? Vamos, gata, descer? Agora a gente vai fotografar lá fora Numa parede bem zoada de construção mesmo Porque eu tô com o look todo chiquezinho, bonitinho Então a gente acha que vai ficar legal esse contraste, né, Márcia? É tão calor A gente não tava querendo fotografar lá fora por causa do calor Mas vamos, né? Temos que ser profissionais Né, Márcia? Eu não vou beber água, senão vai estragar meu batom E fora a gata pode participar Ah, quem sabe ela até não tira uma foto comigo, hein? Gente, a pessoa de salto 15 Vamos tentar fazer a gata aparecer na foto? Então o Márcia foi pegar um petisco lá Seita Fica Fica Gata Passe ela? Ficou lindo Ah, deu muito certo Que legal Preciso da ajuda do Márcia Pra descer aqui de salto Gata Não duvida a gata entrar no carro e começar a dirigir Essa cachorra é praticamente uma humana Ai, tá muito legal tirar as tortas Né, Márcia? Sim Então bora que a gente trabalhe sempre assim Como se fosse uma farra Fechou Gente, olha esse macarrão Macarrão Gente, olha esse macarrão, cara Sabe quanto que ele custa? R$ 79,99 Cara, é muito barato E super tendência, né? Assim, mais curto, larguinho Mais um look Agora a gente vai tirar usando o portão Descemos Vamos mudar o cenário Agora o cenário será essa parede cinza Agora vamos tirar na rua, gente Já escureceu Mas Tá escurecendo, na verdade Mas o Márcio faz milagre Acabamos de terminar Tá cansada? Acabamos Cansada Fedida A única coisa que eu tô é maquiada Mas não muito, né? Isso, foder, me respeito Deixa eu ir lá pra mostrar a bagunça Que ficou o quarto A gente tira a foto dos looks, né? E aí tira um sapato, outro sapato Tira colar, coloca colar Vamos lá ver? É, velho E a gata, gente, ela ficou implorando por atenção o tempo todo Que dó É mesmo Agora ela pode subir com a gente O Márcio tá morrendo de dó O Márcio tava assim Ai, tadinha, tadinha Tava chorando lá Não, gatinho, vem Ele deve estar maravilhoso Gente, as roupas Já tô na medalha desse saco Mas mostra o closet Olha o sapato O tanto de sapato que a gente tirou do closet Olha aqui, gente Que bagunça É praticamente um sapato pra cada look, né? A gente vai tentar fazer a propaganda do Márcio Ele fotografa em Moji e região Toda região Se você pagar, ele vai até por Pará Até na Bahia Eu vou pra Bahia Eu vou pra Paris Nós vamos Cara, ele é o melhor fotógrafo que eu já conheci na minha vida Não é porque ele é meu amigo É porque ele é bom mesmo Ele faz foto de casamento maravilhoso Aniversário, evento Faço joias Chama ele Que ele é bom Ele é muito bom Exatamente E aí Legenda Adriana Zanotto